O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, Sr. Armando Teixeira, está connosco. Lourosa, que é a cidade onde nós estamos, no Parque da Cidade, mais propriamente, no Festival Artes em Partes. É isso, não é, Sr. Presidente? Sim, boa tarde. Agora, Rádio Mira, de facto, primeiro um agradecimento em nome da Junta de Freguesia por estarem a fazer esta cobertura deste festival, deste também, no encontro das coletividades, que têm as duas componentes, que é a criação e a junção de um tipo de um concerto com, portanto, as coletividades na qual, portanto, as associações da freguesia da cidade fazem esta atividade. Depois disto, o que eu tenho a dizer é que é muito bom lembrar que Lourosa, que é uma terra que tem 9 mil habitantes, 9 mil e qualquer coisa, com certeza tem muito para dar a esta freguesia, a esta cidade e ao Conselho. E, inclusivamente, também vem pessoas fora do próprio Conselho. É evidente que isto é um conceito novo, é a primeira vez que fazemos. como até agora tem sido feito através das coletividades, que é parte das associações. Este ano fizemos uma nova iniciativa, que é juntar as coletividades com o tipo de um festival. É pronto, e é isso que faz com que nós estejamos todos aqui. É um parque de lazer, não sei se o Tiago conhece bem, com certeza que o conhece, mas é um espaço magnífico e de grande qualidade. Sim, é verdade, eu conheço o espaço, é um bom espaço. E eu, como o Sr. Presidente disse, é a primeira vez que temos este, como é que eu quero dizer, esta envolvência, juntar à festa das coletividades também um festival com bandas, digamos assim. Exatamente, são 8 bandas, são 4 dias, são 2 bandas por dia. É claramente que tentamos dar mais qualidade, tentar fazer com que realmente as coisas fossem mais, como é que se diz, mais interessantes. Este ano, sendo a primeira vez também que tem esta componente, sendo a primeira vez que se levou uma pequena quantia, uma pequena quantia que foi 10 euros por dia, ou então se comprasse uma pulseira de 4 dias, cada 1,35, 36 cêntimos por dia. Isto nem sempre resulta, e sentimos que hoje, e o dia também de ontem, não foi aquilo que nós queríamos. Nós queríamos uma, digamos, uma multidão, queríamos mais participantes, mas isso com certeza Roma e Pabia não se faz num dia. E eu tenho essa convicção de que se calhar vamos ter que fazer mais vezes. Claro, tem que se criar aquilo que se costuma dizer um hábito nas pessoas, e ao mesmo tempo se calhar também rever um bocadinho o conceito e adaptá-lo no futuro. Claramente, é evidente que já percebemos a questão do polco, não pode estar tão distante das coletividades, a questão do, quer dizer, há pequenos perdonores que nós já percebemos, e estamos a fazer uma análise, estamos a fazer uma retrospectiva, hoje é o terceiro dia, amanhã é o quarto, e amanhã com certeza também poderá haver até também outras novidades, quer dizer, e tudo isto faz-nos crescer. Aliás, quem pensar que sabe tudo, ninguém sabe nada, como diz o outro, nós somos aquilo que somos, e mais nada, quer dizer, não vamos inventar. Agora, vamos ter que acreditar que esta iniciativa tem condições, se calhar com outros, e o Tiago e muito bem disse, se calhar com outra formatura, com outra forma de resolver os problemas, e com certeza provavelmente estaremos cá outra vez, e vamos outra vez lutar com que as coletividades tenham muito mais gente. sabendo que esta iniciativa de cobrar uma pequena quantia financeira, fez com que as pessoas também não viessem cá. Hoje nota-se que teve um dia excelente, está a decorrer um dia excelente, temos hoje o Di Alema, que é um conjunto, é um grupo famoso, é um grupo que tem condições fantásticas para criar atratividade do público. Vamos ver e vamos pensar positiva. Agora, há uma coisa que eu devo dizer, a Junta da Freguesia, e devo dar aqui uma palavra de apreensão ao professor, ao Carlos Garcês, que de facto tem sido excelente, é uma personalidade tão bondosa, tão bondosa, que muitas vezes até exagera. Mas acredito que, principalmente ele e os outros meus colegas, fizemos isto e com certeza vamos continuar a trabalhar para o povo, para as entidades associativas, coletividades, porque nós também fomos eleitos exatamente para prestar um bom serviço. E já agora, como está ali naquele placar, parque a mexer lourosos, ou seja, isto é um parque que se quer sempre a mexer. Claramente, o Tiago não vive cá, tem uma mulher, a companheira quer cá, mas não vive cá, mas com certeza este parque, diariamente passam centenas de pessoas, Tiago, diariamente. Isto tem, a lourosa até tem uma particularidade que deve ser a única, se calhar no país, tem duas pistas. Temos a pista de atletismo, na qual está aprovada por 200 metros, isto é, nós temos atividades distritais, a Associação de Atletismo de Alveiro, que faz end de atividades em lourosa, eu devo dizer que temos aqui também uma pista, uma pista que, dentro das suas limitações, mas lourosa deve ser a única, que tem duas pistas na própria freguesia. E já agora, também, quem nos ouve, também no Enção de Lourosa, também de outros conselhos, de outros distritos, Corimbra, por exemplo, eu devo dizer que também tem esta, é uma coisa fantástica. É nós fazermos as coisas, a nível de atletismo, a nível de parques, aliás, nós temos cerca de 80 mil metros quadrados na área de parque. Eu não sei se já viu, esta parte traseira, do parque infantil, isto é tudo, também, da autarquia. Nós temos aqui um espaço fabuloso, um complexo esportivo. Nós temos aqui, é como estou lhe a dizer, três jardins, que é o Jardim de Além, o Jardim dos Penedos e o Jardim das Podereiras. É um espaço fabuloso e nós temos esta forma de, as pessoas que vêm cá, vêm pessoas da Oliveira das Mães, vêm pessoas de Sainz ou da Madeira, fazer aqui este percurso. É evidente que nós temos que melhorar, temos que criar condições, temos que criar condições, temos que criar condições melhores, ainda mais, ainda mais, temos que ser exigentes. Mas, contudo, como sabe, o Louros é uma freguesia. Mas, já agora, deixe-me só dizer que é uma freguesia que, normalmente, está sempre a tentar mais, melhor, e que, sempre que há alguma iniciativa, mesmo que não seja promovida pela Junta, se pedirem ajuda à Junta, a Junta está sempre disposta a ajudar. Claramente, claramente, Tiago. Aliás, eu devo falar de uma coisa que falaste há bocadinho, parque a mexer, é para todos, não é só do Conselho, fora do Conselho. Lourosa tem esta forma de estar, esta Junta, já do mandato anterior e desta, de participar em vários eventos, em várias ações ambientais. E devo dizer que, ainda hoje, tivemos uma ação ambiental. Eu tenho um grupo de IAL, eu tenho um grupo, também, cultural. Atenção, que o Presidente da Junta vale o que fala. Mas, só vale mais, se tiver esta força, esta dinâmica, de juntar gente voluntária, gente que faz força para que estas atividades em Lourosa tenham mais qualidade. Eu devo dizer que o desporto, Lourosa, está na moda. Lourosa está, como se diz o outro, está acima, acima das expectativas. Lourosa, o futebol, teve excelente. Eu devo dizer que, Lourosa, em Júnias e Júnior, subiram aos nacionais. Futsal, defendendo, sujeita-se também, ainda não está, mas sujeita-se também ao Espírito Nacional. Veteranos, veteranos, estamos a falar da minha idade, aquele que também jogou em Lourosa, também foi atleta. Foi tudo um pouco, também, Lourosa. Eu criei associações, atividades, e, acima de tudo, estive sempre ao serviço da população. E é importante ressalvar uma coisa, em termos ambientais, que é aquilo que eu me mais, é importante ressalvar, Lourosa melhorou bastante. Muito, muito, muito. E há outra situação que eu não deixo de, sempre destacar, que é a parte social. E a parte social, o Tiago já deve-se ter apercebido, nós temos o Grupo Reina Dinhas, nós temos o Foro Social, nós temos a Mercearia Social, nós temos Horta Social, nós temos a N de atividades na componente social. E isto também faz com que Lourosa seja forte, e seja uma terra com qualidade. E devo dizer também o seguinte, é pena, é pena mesmo, eu vou dizer isto com toda a, com toda a honradez e espontaneidade, é que não tenhamos mais apoios, porque Lourosa com certeza, eu sinceramente, eu não peço às instituições de Estado, Câmara, que façam trabalho. Eu peço, e essas duas instituições fortíssimas, nós vivemos, quer ao Estado, quer à Câmara, nos ajudem, porque nós temos capacidade para andar para a frente. Agora, se não nos ajudarem, é evidente que nós temos muitos problemas, e não é fácil viver neste mundo.